Em reunião extra da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, os parlamentares aprovaram o calendário de tramitação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2025. Na quinta-feira, dia 27, haverá audiência pública com participação de representante da Secretaria de Economia. No domingo, 30, é o prazo final para apresentação de emendas. No dia 2 de julho, terça-feira, está prevista a votação da LDO na Comissão de Finanças e ainda votação no plenário em primeiro turno. Na quarta, dia 3, está prevista a votação definitiva em plenário. O relator da LDO é o deputado Coronel Adailton. É uma lei, uma das mais importantes que nós tratamos aqui na Assembleia. Essa lei vai definir a aplicação do orçamento, dos impostos, dos recursos auferidos pelo governo do Estado, que a Assembleia tem por obrigação de deliberar onde serão empregados da melhor maneira possível, para que volte para a origem, deputado Quirino. De onde saiu? São os nossos impostos, que as nossas famílias, que todos os mais de 7 milhões de goianos pagam na aquisição ou na contratação de serviços que nós estamos deliberando aqui. É de grande importância para onde será empregado, deputado Azeli, esses recursos. E nós precisamos de ter a sabedoria, a sensibilidade de encaminharmos para os locais corretos, para a destinação correta desses recursos. Então, preciso do apoio de todos os colegas deputados no sentido para que façamos justiça. Já em reunião da comissão mista, os deputados aprovaram quatro matérias da governadoria. Sobre a doação, junto com o Consórcio Brasil Central para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, alteração no programa Mães de Goiás, no programa de micro-regiões de saneamento básico e o plano de cargos e salários da UEG, a Universidade Estadual de Goiás. E aí Vamos lá.